A tal da violência, né, que deixa todo cidadão de bem, morrendo de medo e refém dentro de casa e até do próprio carro. Essa história é a seguinte, são cinco suspeitos que morrem num confronto com a polícia durante uma operação. Agora, a polícia, ela tá atrás dos criminosos que mataram um vendedor, acredite se quiser, na frente da mulher e do filho. Veja isso. Entre os mortos estão criminosos perigosos e procurados da polícia. Eles costumavam se exibir nas redes sociais com armamento pesado e símbolos de facções criminosas. Policiais militares entram no Morro do Juramento em busca de criminosos, armas e drogas. Mas o objetivo principal era encontrar os bandidos que mataram um vendedor na frente da mulher e do filho, durante uma tentativa de assalto na região. Augusto da Silva Alves tinha 24 anos. Os criminosos atiraram e fugiram sem levar nada. Durante a operação, foram apreendidos dois fuzis do modelo AK-47, quatro pistolas, quatro granadas, três rádios transmissores e trouxinhas de cocaína. Outros cinco suspeitos foram baleados e levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Quatro morreram. Um deles segue internado fora de perigo.